Oi, tudo bem? Eu sou a Vã, e hoje eu vim aqui pra roubar. Fui marcada num desafio do Facebook. Só que eu não uso o Facebook direito. Eu tenho preguiça do Facebook. E eu não queria ficar sete dias indo para o Facebook responder o desafio. Então o que eu decidi fazer foi transformar isso num vídeo. A ideia, então, é vir gravar um tiquinho durante sete dias, seis no caso tirando hoje, falando um pouco sobre os livros do meu coração. Vou ler o desafio. O desafio é publicar livros que se ama. Um por dia, por sete dias, e apenas as capas. Eu vou falar um pouquinho deles. Já vou roubar de novo. Fui desafiada pelo Sr. Juliano, meu namorado. E não desafiarei ninguém. Nesse momento fiquei, né, não vou ficar colocando uma pessoa. Mas se você quiser comentar os seus sete livros do coração, pelo menos alguns deles, agradeço. Pra não ficar falando sozinha aqui. Então vamos compartilhar leituras. E uma lista de livros. Esses livros não são necessariamente os melhores livros já escritos pela humanidade. Mas são livros que eu realmente gosto muito, 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 muito. E que... É um bom, sim. Gato... Para de se mexer. Isso. Ai. Agora tá me lembrando. Sim, a gente ama. Também a gente ama. É, pois é. Nossa, bichinho. Ele não é um gato que lembra, ele tá me lembrando até agora. Tá, parou. Primeiro livro que eu escolhi, então, é ele, como sempre. Ursula, da Maria Firmino dos Seis. Esse é considerado o primeiro romance brasileiro escrito por uma mulher. Considerado também o primeiro romance evolucionista escrito em língua portuguesa. É o meu queridinho da vida. O objeto de pesquisa da minha monografia. Qualquer pessoa que me conhece já tá careca de saber dele. Mas, não tinha como ser diferente. Vou ler a sinopse. Tancredo e Ursula são jovens puros e altruístas. E ricos. E brancos. Com uma vida marcada por perdas e decepções familiares. Ele se apaixona tão logo, o destino os aproxima. Literalmente. Ele se olha e me já tão apaixonado, coisa de louco. Mas se deparam com um imbecilho para concretizar seu amor. Combinando esse enredo ultra romântico. Ultra. Ultra romântico. E uma abordagem crítica à escravidão. Essa é a parte mais interessante, talvez. Maria Femina dos Reis compõe Ursula. Um dos primeiros romances brasileiros de autoria feminina. Em 1859. Oi. 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 Pra minha segunda escolha desse desafio. Eu vou roubar de novo. Na verdade, eu escolhi dois livros. Que são os diários. Os diários da Susan Zontag. A Susan foi... Zontag. Zontag. É. Eu não sei como fala. Cada um fala de um jeito. É confuso. A Susan foi uma... ensaísta teórica. Uma porrada de coisas americana. Que escreveu sobre uma porrada de coisas. Incluindo cultura, guerra no Vietnã. Doenças. Filmes. Cultura pop versus cultura erudita. Enfim. Que eu gosto muito. Eu optei pelos diários. Porque tem alguma coisa de muito... Fascinante. Em você conhecer o íntimo e a vulnerabilidade daquelas pessoas que você acha geniais. E entender que elas têm problemas, inseguranças e... Enfim. Acho que de alguma forma faz com que elas fiquem mais próximas a você. Então é isso. Esses são dois livros que eu claramente gosto muito. E que eu volto bastante. Talvez nos meus momentos mais complicados. E nos felizes também. Porque é gostoso. Pegar umas dicas com minha colega. Eu voltei com chá de hortelã na minha caneca da Amanda Palmer. Pra dizer que eu pensei seriamente em colocar a arte de pedir aqui. Mas que eu optei por um daqueles livros que eu morro de medo de reler. E descobri que nem é mais tudo isso. Eu não tenho uma edição física desse livro. Então eu vou deixar a capa em algum dos lados. Mas eu escolhi o Narciso e Goldmund, do Raymond Hesse. E eu vou ler a sinopse aqui no computador. Porque... Sim. A história se origina em um convento situado em algum lugar da Europa Central. Aí também entra a parte do tenho medo de reler e descobrir que nem é mais tudo isso. Narciso é um novício de inteligência brilhante, racional e contido. Goldmund é um jovem aluno do convento de intensa beleza física e profundas inquietações existenciais. Esses dois opostos são atraídos quase que magneticamente. E passam a representar os arquétipos de Apolo e Dionísio. E de Vishnu e Shiva no contexto do romance. O enriquecimento mútuo que resulta destes diálogos. Encerro uma lição ainda atual para um mundo que permanece dividido entre fundamentalismos diversos. Esse é um livro que eu li em 2013, eu acho ou 2014. E que até hoje é minha resposta oficial para quando me perguntam qual é a minha história de amor preferida. Apesar de, ou talvez por, não ser exatamente uma história de amor romântica. Voltei para um daqueles nada clássicos e recorrentes exemplos de ainda bem que eu tive que ler isso por obrigação. Provavelmente, se eu não tivesse que ler isso por obrigação, eu talvez jamais pegaria nesse livro. Por medo mesmo, de não entender, de ser difícil demais, de não ter capacidade, sei lá. Aí estamos falando de outro livro que eu não tenho aqui comigo, mas aceito de presente, porque eu estou morrendo de vontade de reler. Que é o Grande Sertão Veretas, que vai aparecer em algum lugar. E aí, a sinopse não que eu acho que precise, mas... Nessa obra de Guimarães Rosa, o Sertão é visto e vivido de uma maneira subjetiva e profunda, e não apenas como uma passagem a ser descrita, ou como uma série de costumes que parecem pitorescos. Sua visão resulta de um processo de integração total entre o autor e a temática, e dessa integração, a linguagem é o reflexo principal. Para contar o Sertão, Guimarães Rosa utiliza-se do idioma próprio do Sertão, falado por Riobaldo em sua extensa e perturbadora narrativa extensa mesmo. Perturbadora também. Encontramos em Grande Sertão Veretas dimensões universais da condição humana, o amor à morte, o sofrimento, o ódio à alegria, retratadas através das lembranças de um jagunço em suas aventuras no Sertão Mítico, e de seu amor impossível por Diadorim. Ah, nada assim. As oitenta primeiras páginas pareciam impossíveis, e depois disso eu já usei esse livro para falar com amigas, em mensagens aleatórias, em e-mails, textões, cartas de pós-término, de namoro, e no meu diário também, recorrentemente. Então, é isso. Eu voltei para falar, eu acho que, do quinto livro, que na verdade é um quadrinho para representar a categoria inteira, porque eu poderia colocar, sei lá, o mangá no caso, mas não Zika, ou Persepolis, ou Desconstruindo o Una, ou mesmo o Aki. Mas eu escolhi o Nimona, da Noelle Stevenson, que é um quadrinho divertidíssimo, que toca de uma forma muito sutil, em assuntos bem importantes. Eu vou ler a sinopse. Nimona é uma menina, e um tubarão, e uma raposa, e um dragão, e um gato, e o que mais ela desejar. Sim, a Nimona é legal, sim. Mas o que ela quer mesmo, é ser comparsa do vilão, com escrúpulos, palester, coração negro. Fica chateada, quando descobre que seu grande ídolo é um cara que segue as regras. Ser vilão não é justamente ir contra as regras? Pergunta. Com os bracinhos para cima, indignada por não poder subverter a Ordem, debochada de pavio curto, e sem nenhum apreço por regras, ela quer mais dever o mundo pegar fogo. Nimona é uma anti-heroína maravilhosa. Aliás, essa é uma história cheia de anti-heróis. O grande herói, Ouro Pelvis, não é exatamente um herói. E o vilão também não é lá muito vilonesco. A maldade mesmo fica a cargo de uma tal de instituição de heroísmo e manutenção da Ordem, que, comandada pela terrível diretora, com demôniosco, tem planos malignos que podem prejudicar toda a população. E ainda por cima, controla a mídia, sempre jogando a culpa em coração negro. As semelhanças com a vida real pairam por toda a história, com maestria entre magia, ciência, fofura, belas tiradas e até algumas lágrimas de fato. A autora Noelle Stevenson, que, inclusive, é uma das criadoras do Xirra, a versão nova da Netflix, que é maravilhosa, dedica o quadrinho Nimona a todas as meninas monstros. Todas elas, todas nós, que não somos uma coisa só. Afinal, alguém é? Opa, errei. Contei spoiler. Maravilhoso. Voltei com a minha franja pacamente cortada para a penúltima, eu acho, indicação, que está aqui para representar a categoria qualquer coisa da Helena Ferrante. E eu escolhi, na verdade, o Amiga Genial, que é o início da Tetralogia Napolitana. Apesar de esse ser um livro que, na primeira vez que eu li, eu não gostei tanto. Sobre o que é Amiga Genial? O primeiro livro de uma tetralogia passada em Nápoles, essa é uma história sobre mulheres, sobre o conflito e o afeto entre duas meninas que, ao crescer, duelam, se completam, se separam e se unem quase indistintamente. E é dessa luta que nasce a personalidade ímpar dessa história. Em uma cidade que ainda sofre as consequências da Segunda Guerra, Lila e Helena vivem em um limiar entre a realidade que oferece tensão e violência e imaginário que busca aprendizado, glamour, desejo e beleza. Imenso sucesso mundial de público que arrebatou críticos e escritores. A Amiga Genial faz crescer a curiosidade em torno do pseudônimo que assina os livros cuja identidade, apesar de dar pistas pela verdade esmagadora dos textos e pelas poucas entrevistas, não é revelada. Eu acho que foi a última vez eu comecei a Amiga Genial eu li pela primeira vez em 2016 e nem achei tudo isso. E em 2018, final de 2018 eu peguei e li toda a tetralogia e reli a Amiga Genial começando. E eu fiquei fascinada. Eu fiquei obcecada. Eu li tudo de uma vez. Eu mudei planos, eu deixei de estudar pra prova pra ler esse troço. Então acho que foi a última vez que eu fiquei obcecada dessa forma com alguma coisa. E enfim, é triste, não se engane pela capa fofa, é triste, é pesado, é sofrido. E eu infelizmente me identifico absurdamente com o Lenu. Eu sei. voltei com a minha cara de sono a franja bizarra e frio para o último livro desse desafio roubado. que é o meu livro preferido, da minha escritória preferida, que é a Água Viva da Clarice. É estranho falar sobre esse livro porque ele não tem enredo, a gente não não consegue classificar também o que ele é, ele é uma novela, um monólogo, não sei, mas ao mesmo tempo é daqueles livros que falam profundamente com você. É muito difícil encontrar uma página dele que não esteja toda arriscada. E enfim, é sinopse. A trama do livro é tênue, o que faz dele um romance sem romance. Um eu, declinado no feminino, escreve a um tu, um masculino, expondo suas ânsias e procuras, um discurso de fluidez ininterrupta entre o delírio, a confissão e a sedução. Para descrever, eu antes me perfumo toda, eu te conheço todo por te viver toda. O eu e o tu de Água Viva ganham dimensões promutáveis de significação, integrando-se com o não humano à natureza, às palavras, aos animais, à coisa ou o it. A linguagem se espessa numa densa selva de palavras e a obra descortina a voraz processo de correspondências que interconectam vida, paixão e violência. Obsessivamente, a protagonista de Água Viva busca surpreender as intrincadas relações entre o instigante fugidio e sua inscrição no espaço. Sem nome, escondida sobre o pronome eu, a personagem procura entender o mundo ao desencadear os instantes que prefiguram um presente contínuo onde os limites cada vez mais esgarçados entre o que é interior e exterior a personagem desaparece. Nesse lugar enfeitiçado com Água Viva queimando a pele em linguagem incandescente escreve Clarice Lispector. Seu texto faz fluir o sentimento de agora e, paradoxalmente, interliga a petrificação e a mudança. Água Viva é um lindo poema em prosa por definição no qual se comemora a vida de tudo o que intensamente é. Então é isso. Finalizei esse roubadinha de desafio. Então, tchau. E até... Nossa, tô ridícula. Tchau e até a semana que vem.